Música E o nosso giro especial PUC Aberta 2013 está de volta com mais um Flash ao vivo, direto da PUC Aberta. O Romulo Stefano está lá e vai trocar uma ideia com a gente agora. Romulo, cadê você? Boa tarde, Tiago. Estou em frente ao estande do curso de Letras, um dos cursos mais antigos aqui da PUC Minas. E só de passar aqui por perto eu já fiquei inspirado e olha só a frase que eu acabei de ouvir. Lutar com palavras é a luta mais vã, entanto lutamos mal rompe o amanhã. Ao meu lado está o Érico Damada, ele é aluno do quinto período do curso. Lucas, você já no quinto período, qual a sua experiência com a grade curricular, como se divide o curso? Então, o curso de Letras, ele não tem uma divisão específica teórica e prática, né? A gente faz o estudo do nosso material, que é o texto, e ao mesmo tempo que a gente vê a teoria, a gente pratica mesmo, desenvolvendo as nossas habilidades de leitura e escrita. Quais são as áreas de atuação do aluno formado em Letras? E qual área você pretende atuar? Eu já atuo na área de licenciatura, que é onde eu estou graduando, né? E na área de bacharel, você pode trabalhar como revisor, redator, tradutor e intérprete. E como licenciado, você pode atuar mesmo dentro da sala de aula, né? Do ensino privado ou da rede pública mesmo. Obrigado, Érico. Rômulo e Stefano, PUC Aberta 2013 para o Giro. Obrigado, Rômulo. E o Giro Especial volta daqui a pouquinho com mais informação pra você. Rômulo e Stefano, PUC Aberta 2013 para o Giro. E o AUTOMISTA VIOS caves e aseciotes. O Giro.